Fala moleques e bonecas, beleza? Rezendível aqui trazendo pra vocês mais um vídeo Bom galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um vlog Mais um vlog a respeito do invasor E de todas essas coisas aqui que estão acontecendo Né? Esse tempo todo A última live stream que a gente fez foi muito, muito, muito tensa Então... A gente tá bem... Bem assim, bem tenso mesmo, né? A gente tá bem desesperado pra falar bem a verdade É... Porque na live stream a gente teve certeza que... Que o cara, se tivesse chance, seria feito algum mal pra gente E aí galera, a gente começou a ir atrás daquele celular Que... Que o cara roubou É, que a gente tinha deixado lá A gente ativou o localizador E aí cara, o localizador tá mandando a gente pra um lugar bizarro aqui Num lugar bizarro mesmo Que aliás a gente tá chegando Então, tipo assim... A gente não sabe pra onde que a gente vai não Tá levando a gente pra um lugar que é bizarrésimo Pra falar bem a verdade Bem, bem tenso Acho que é aqui, ó Acho que a gente chegou, galera Acho que a gente chegou Vamos ver Nossa, um lugar bizarro, hein, velho? A gente acabou de chegar aqui num lugar Num lugar meio bizarro Meio sombrio, né? Meio... Muito bizarro O localizador... O localizador tá dando bem aqui mesmo, velho É, tá dando bem aqui mesmo Só que tem uma tábua na parada aqui Nossa, tá solto o negócio Tá vendo, balançar? Olha, porquê, porquê Tá solto o negócio Ali, ó Aqui Tá solto o negócio Garrafa de bebida Galera Garrafa de bebida E eu vi mais um negócio Aqui, assim, em algum lugar Eu tinha visto antes A gente vai me dar Bebida Também bebida Meio deus Ai, papu Vamo ogr James O 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 Tá super bom essa casa de largar do sul. Não precisa ser uma casa, isso daqui. Parece mais um... Só uma clínica? Uma clínica, um escritório, alguma coisa assim. Quebrado aqui, né? Nossa, essa mão me deixou com medo, hein, velho? Olha essa graça. Lous. Não, o que é isso, velho? Apertar? Sei, velho. Tá mostrando que tá aqui. Meu Deus do céu. Galera, a gente trocou. Não tá mais procurando pelo meu. Tá buscando pelo do... Do Fertonani. Pelo outro celular do Fertonani. Aqui, ó. Vocês conseguem ver que tem dois iPhones de Lucas, né? Tá, tá aqui, mas... Tá aqui, velho. Não tá aqui, velho. Não tá aqui, velho. Aqui é esse ou não? É. Estranho, né? Sim. Aqui é parede. É só essa janela, é bizarro. Cavaram buraco aqui, velho. Cara, esquece, aqui não vai achar nunca. Pode estar em qualquer lugar. Não, não é rata esta aqui. O que é que é que é o seu celular? O cara pode ter jogado dentro do cano, pode ter jogado em cima do teto, pode ter... Tem lareira. Hã? Tem lareira. Mas o cara deve ter passado por aqui sim, velho. Bebida pra caramba aqui. É o mais devido. Galera, eu acho muito difícil a gente encontrar esse celular aqui, velho. Acho muito difícil e a gente encontrou algumas pistas, né? Tipo, bebida, mãos, todas essas coisas. Só que o celular eu acho muito difícil encontrar porque pode estar em qualquer lugar daqui. Qualquer lugar. No nosso celular fica mostrando que tá tipo a... Dois metros, dois não sei o que, mas não acho. Eu não tenho mais ideia do que fazer não, portanto. Pode ter jogado no mato, pode ter jogado em qualquer lugar, né? O que eu tenho aqui sem segurança, sem polícia? É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram não se esqueçam de clicar no gostei. A gente tentou encontrar alguma coisa aqui, mas... Muito difícil, muito difícil. O negócio tá todo quebrado, todo abandonado. O celular pode estar em qualquer lugar. O localizador do celular bate aqui, mas... Enfim, é isso. A gente veio sozinho pelo fato de estar de dia, mas... É, a gente aproveitou que tá de dia e tal. Tem um movimento aí, então... A gente achou que poderia encontrar alguma coisa. Encontramos algumas bebidas ali, né? Que indica que alguém passou por aqui. A gente não sabe se é o cara, se não é. Mas... Enfim. É isso. Se inscreve no canal aí. Primeiro link da descrição. Tamo junto. E galera, a gente tá fazendo de tudo pra pegar esse cara. Sério, de tudo. Depois que ele fez a live stream, a gente precisa pegar ele de um jeito ou de outro. Então... É isso. Valeu. Falou. Tchau.